Apresentando o Chevrolet Corsa Sedan, ano 2003, modelo 2004, na cor prata. Capô com pontos descascados na pintura. Pontos com risco. Para-choque traseiro, pontos com a pintura descascado. Tampa do porta-malas, ponto amassado e com risco. Porta dianteira, lado esquerdo, ponto com risco. Para-choque dianteiro, lado esquerdo, ponto danificado. Tchau. 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 Tchau.